ser brasileiro é motivo de orgulho para todos nós somos um povo de fé de trabalho e de esperança agora teremos que nos unir para defender firmemente a democracia e derrotar esse projeto de exclusão do bolsonaro do ônix e do eduardo leite confio na força na coragem e na experiência do edgar preto para que junto com lula possa devolver alegria aos lares de milhões de famílias gaúchas por isso pede o seu voto de edgar preto para governador um gaúcho de palavra trabalhador e que tem total condição de liderar a reconstrução do rio grande aqui no rio grande o leite desrespeitou a nossa independência ao firmar com bolsonaro o acordo do plano fiscal que coloca o estado de de joelhos perante a união uma submissão que desonra a nossa história e que precisa ser combatido vamos resgatar a autoestima do nosso estado para gerir os recursos públicos refogar o regime de recuperação fiscal assinado de forma irresponsável por leite e bolsonaro fazer com que o povo decida os destinos do recurso público através do orçamento participativo com o lula e olívio pedro ruas eu e tu no governo seremos outra vez uma terra do direito às oportunidades uma democracia forte comida no prato saúde de qualidade uma boa educação e o salário mínimo valorizado é palavra de gaúcho